Aí pergunta se a dona Helena plantou as canélias mais antigas lá, quando a Dina nasceu lá no Alto Café, Dina nasceu? Não, entre Laurentino e Rio Estes. Aí no Baixo Amoado, onde hoje é o Baixo Amoado? A frente, um pouco lá da entrada do Amoado. Sim, ali já tinha canélia? Não, não, lá ninguém. Não, lá não tinha? Quando eu fui morar com cinco crianças lá, naquela casa dos meus pais, eu tinha cinco lá, aí depois vim morar aqui com eles todos, eu tinha feito um canteiro, mas era da vermelha. Sim, mas a Dina não tinha comentado que na casa da tua mãe tinha canélia? Onde que tinha? Onde que era esses pés de canélia? Mas eu tinha lá na frente, porque tinha um quitar grande, e tinha os pés de azaleia, aquela roxa comum, e os pés de canélia vermelha. Sim. Comum, sabe? Os pés de canélia comuns. Mas depois vim morar aqui, quando cadeia, também fui morar ali, e não morar aqui, e aí eu fui lá até a Virgínia, ali, tinha três pés de canélia, e aí eu pedi ramo, ela me deixou tirar. Lá na Tia Média Bonacorce, que era a mulher do Raulino Bonacorce, e nem sei se, não tem nenhum mais vivo ali no Morelo aqui, também tinha um pé de branca, então eu pegava o saco, ia lá pegar, pedir ramos, e trazendo um pouco, ia lá nas freiras catequistas. A Dinda, em outra cidade, a Dinda nunca foi buscar canélia? Lá na Agronônica, foi buscar lá, a mãe do Elias, tinha camélia branca. Aí a Dinda ia de carroça? E juntamos pouco, porque também era um pé aqui, um pé ali, não podia fazer o ato num pé, era só aproveitado as pontas necessárias. Mas a Dinda ia de carroça? Descosta, na Agronônica. Daí o Pedro foi junto. Ah, e foi de carro? É, tinha carro, né? O Pedro foi junto, lá com a peida, da mãe do Elias. Porque era longe, né? Hoje pra ti ir lá é mais de 40, 50 minutos de carro pra ir lá? É, mas aqui nas freiras eu peguei muita, muita de camélia ali nas freiras. E havia muitos pés, muitos pés. Porque onde que elas, um lado pro outro, elas pegavam... Ainda hoje eles tem muitas plantas diferentes aí. Grande, né? Eu tirava um pouco daqui, um pouco dali e depois eu... Era assim, eu replantava pra vender, mas onde que tinha um... Um...